Oi, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar do novo filme da Disney, o Jungle Cruise. A nova aposta da Disney para substituir Piratas do Caribe é estrelada por Emily Blunt e Duane Johnson, vulgo The Rock. Esse filme conta a história de um doutor em biologia que resolve procurar na Amazônia Brasileira uma planta que é citada por uma lenda como fonte de poderes inimagináveis de cura. Eu gostei muito desse filme e eu vou explicar aqui hoje o porquê. Não esquece de curtir e de seguir o canal porque eu estou sempre trazendo vídeo das novidades. Situado ali no início do século XX, ele traz a Emily Blunt como a Lily, essa doutora completamente à frente do seu tempo. Eu tenho que dizer que a Disney só melhora em termos de roteiro e em termos de realmente trazer e melhorar os seus filmes. Ele já começa a ir dando na lata, fazendo uma crítica ao machismo da época e também hoje em dia, porque a Emily, apesar de ela ser uma doutora, ela não tinha espaço na comunidade científica e é bem satirizado mesmo o fato dela ser uma mulher que quer fazer pesquisas, uma mulher que quer fazer expedições. Então, uma mulher de calça que quer fazer expedições, que quer pesquisar. E eu gostei muito disso, de como eles trouxeram também. A Emily Blunt, não preciso falar nada, né? Sempre maravilhosa. Cada papel, ela traz uma faceta diferente. E temos também o The Rock, que é o Frank. Tem sim aquela velha pitada de todos os filmes do The Rock, que tem aquelas piadinhas. É o estilo do ator. Mas eu tenho que comentar sobre essa história de ser o novo Piratas do Caribe. Lembrando que o último filme que foi lançado, de Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, foi sim um pequeno fracasso. O filme teve um orçamento absurdo, um dos maiores da franquia, e não deu retorno, né? Além deles terem trazido um elenco um pouco maior, mas o filme não deu o retorno esperado pela Disney. Teve um grande enfoque em efeitos especiais, ainda mais do que os outros. Mas realmente o filme não trouxe o que eles queriam trazer, então a franquia ficou um pouco balançada. Essa é a nova aposta. Lembrando que Piratas do Caribe já tinha sido inspirada numa montanha-russa lá do parque. E com o Jungle Cruise é a mesma coisa. Então esse filme é inspirado numa ride, numa montanha-russa que existe lá nos parques do Walt Disney World. Falando um pouco de Brasil, eu gostei muito de como eles trouxeram a Amazônia Brasileira. Claro que assim, não foca muito em termos de Brasil. Brasil é citada a cidade, mas a Amazônia por ali faz fronteira com outros países. Então não tem como eu especificar. Mas eu gostei de como trouxeram a cidade e não trouxeram nada caricato. Muitos filmes erram muito nisso. E muitos filmes que trazem a Amazônia também erram no contexto geográfico. Ou trazem alguma coisa que realmente não tá lá. E eu gostei bastante de como eles fizeram isso. Temos um CGI muito bom ali. Principalmente com aquela onça, eu gostei. Apesar de ter alguns filmes da Disney, filmes grandes, com CGI também muito importantes. Nem todos são extremamente agradáveis. Eu vou citar aqui a Dami o Vagabundo, que é um CGI que me incomoda um pouco. Isso é uma coisa pessoal, tá? Tem alguns CGI que incomodam mais, outros que incomodam menos. E esse realmente eu sinto que não me incomodou. Assistindo recentemente, por exemplo, Godzilla vs Kong, eu consigo entender por que esse filme não deu muito certo. Porque é um CGI que incomoda um pouco o espectador. Nesse filme eu não sinto isso. A gente tem muita presença de CGI com os animais. Mas eu não consigo sentir tanto essa presença do verde. Claro que assim, a gente sabe que é CGI. Poucos filmes com animais ou com CGI nesse nível são praticamente imperceptíveis. A gente sente que é um CGI. Obviamente porque não ia ser usado uma onça de verdade. Mas é aquela coisa que realmente não incomoda. Eu gostei bastante. E o que era de se imaginar? Já que realmente esse filme é uma grande aposta da Disney para ser um novo sucesso. E esse filme, gente, ele já começou com algumas polêmicas. Porque lá, antes mesmo das suas gravações, quando foi apenas divulgado o elenco, que já se sabia que ia ser Emily Blunt e o Dwayne Johnson, a questão da diferença salarial dos dois foi muito comentada. Porque era uma coisa bem absurda que o The Rock ia receber mais do que o dobro da Emily para o mesmo filme. E considerando que ambos têm um papel principal, né? São os principais do filme. E em termos de ação, em termos de, digamos, dedicação para o filme, é realmente igual. Não é um filme em que um tem um foco maior e o outro não. É um filme que é muito igualitário mesmo. E aí, isso já causou uma polêmica lá no início. E falando das cenas de ação, me agradam muito. Então, não tem como não citar Piratas do Caribe, porque é muito, muito isso. Então, lembra daquelas cenas lá do Jack Sparrow e todo o seu jeitinho? Claro que, assim, a Disney tem muito isso de cada filme trazer sua particularidade. Claro que sempre tem uma formulazinha de sucesso por trás. Assim como a Marvel tem, agora a Marvel é da Disney, né? Mas vocês entenderam. E aí, esse também tem. Não temos um Jack Sparrow, tá? Não tem um Johnny Depp. Não, a gente tem o The Rock. Ele tem o próprio estilo. Mas tem, sim, aquelas cenas de ação. Tem o que fazer um andando para a trilha sonora. A Disney sabe como fazer uma trilha sonora. E eu gostei, porque eu estava um pouco preocupada, principalmente pelo fato de ser aquela coisa de aventura, de me soar muito como Piratas do Caribe ou como outros times de aventura. Lembrando que o The Rock, ele já estrelou os dois filmes do Gilmande, que também é na selva. São cenários um pouco diferentes, mas não deixa de ser aventura. E são papéis completamente diferentes, tá? Lá em Gilmande, ele faz o Dr. Bravestone, que tem uma pegada completamente diferente do Frank aqui nesse filme. E eu gosto de ver isso também. Mas falando dessa trilha sonora, eu gostei porque realmente ficou a cara desse filme. Não me lembra nenhum outro filme. Não me lembra Piratas do Caribe. Não me lembra Gilmande. Não me lembra outras aventuras desse mesmo estilo. É uma trilha sonora maravilhosa, que realmente dá mais aquela sensação de aventura para o espectador. Mas não é nada, digamos, copiado ou nada que vá te lembrar outra coisa. É aquela trilha sonora que você vai ouvir e vai lembrar do Jungle Cruise. Preciso falar aqui de representatividade mais uma vez. A Disney, ultimamente, não vem me decepcionando. E eles incluíram representatividade nesse filme de uma forma extremamente natural. Eu já comentei várias vezes e vou bater nessa tecla aqui de novo e de novo e de novo do quanto a gente precisa de representatividade. E eu gosto de como a Disney trouxe isso de forma natural num filme histórico. Lembrando que o filme se passa ali no início do século XX e você ser homossexual não era aceito nessa época. Ainda não é aceito hoje em dia, em algumas situações, em algumas sociedades. que imaginar naquela época. Então eu gostei muito de como eles trouxeram isso. É uma coisa, digamos, de foco secundário ou até teciaram no roteiro? É sim, mas está lá. Claro que é sim. Um filme de aventura não vai girar em torno de um fato como esse. E realmente não precisa, porque não é o estilo do filme. Mas eu gostei do fato da Disney ter colocado aí. Se você acha que é de graça, sinto muito, mas não foi. E isso realmente aquece o coração do fã, sem sombra de dúvida. E eu adoro o personagem do irmão da Lily. Eu adoro o McGregor e todos os seus cremes, e toda a sua bagagem. Eu adoro, eu achei que ficou maravilhoso aquele personagem completamente deslocado no meio da selva. Claro que a gente sabe que ele serve como alívio cômico, mas todo ponto de alívio cômico me agrada também nos filmes. Tem algumas piadas sem graça? Tem algumas piadas sem graça. Mas elas foram feitas para ser sem graça. No geral, gente, o filme é maravilhoso. Adoro as cenas de ação, gosto das cenas de luta, coreografias muito, muito boas. Não era de se esperar menos, né? Com o The Rock. Lembrando que você ter o ator não quer dizer que as cenas de ação vão sair boas. Existem alguns filmes do The Rock, inclusive algumas cenas, vem alguns Velozes e Furiosos, que eu já falei bastante de Velozes e Furiosos aqui no canal, que as cenas não me agradam muito em termos de coreografia. Mas eu gosto dessas, são umas coreografias um pouco mais inusitadas, então não são cenas de ação e estilo Marvel, tá? Não é esse estilo, até porque não é para isso que o filme se propõe. É aquela coisa mais atrapalhada, é aquela coisa mais improvisada, mas eu gosto muito de como fica, gosto muito das cenas da Emily, ficaram muito, muito, muito interessantes. No geral, esse é aquele filme para você ver, dar risada. Se você teve a oportunidade de assistir no cinema, eu tenho certeza que foi muito legal escutar aquela trilha sonora. Eu sinto muita saudade dos cinemas, mas logo, logo poderemos voltar a assistir os filmes no cinema com segurança. Por enquanto, a gente assiste no sofá de casa um filme engraçado, divertido. É aquele filme Disney Família mesmo. Claro que não é um filme Disney Channel, porque é um nível bem maior, então o Disney Plus tá aí. O Premier Access tá aí, paga quem quer. Brincadeira. O Premier Access tá aí pra isso, pra gente assistir esses filmes no conforto das nossas casas. É um filme muito divertido, se você assistir, você não vai se arrepender. Por hoje eu fico por aqui, eu quero que você comente se você gostou desse filme. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.